Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza. Tenho que pensar em outra resposta para a sua pergunta, porque é a mesma faz quatro anos. Mas vamos lá. Temos do episódio hoje com a Elia. A gente tratou do que é ciência, que é cientificismo, o debate, questões conceituais sobre método científico, o que é método científico, como é que funciona, problemas, enfim, o que ele resolve, e polêmicas envolvendo a Covid, que o Eli escreve bastante na coluna dele na Gazeta do Povo. Então, tudo isso mais um pouco no episódio, bem longo, mas tratamos de muito conteúdo e o Eli é uma máquina de saber. Exatamente. O Eli é biólogo, mestre em biologia molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em genética pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Escreve para o público em blogs desde 2007. Ganhou, em 2014, o Outreach Fund da Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva. E suas publicações acadêmicas já foram citadas mais de 500 vezes, tem peer review. A gente fala sobre o esquema de revisão esse. Mais de 500 vezes. E colabora com a Gazeta do Povo desde 2020. E a gente é, o nosso podcast é patrocinado pela DBI Contabilidade, a contabilidade que é a nossa, do TAPA, da minha empresa também, que descomplica a sua vida perante o Estado. São mais de 25 anos de experiência e mais de 300 clientes atendidos. E vocês podem conhecer mais o trabalho deles no arroba dbicontabilidade no Instagram ou mandando um e-mail contato arroba dbicontabilidade.com.br para tirar as suas dúvidas. E caso você queira levar a sua empresa para a DBI, cuidar. Você tem quatro meses de isenção de honorário, se vier falar que veio do TAPA, e mais abertura gratuita da sua empresa. Exatamente. Já tem vários ouvintes do TAPA com a DBI como sua contabilidade. Vocês devem ter percebido, estamos com marca nova, né, Fux? Agora o TAPA está com uma nova. Tanto falavam para a gente ter uma... Não, o TAPA tem que ter uma logo que tem a ver com a mão do TAPA. Então está ali, a mãozinha do TAPA. Essa é a nossa nova logo. A partir de hoje estamos com uma nova identidade visual. É isso aí, nova identidade, novo site. Estamos mudando, acreditamos, que para melhor, né, Júlio? Exatamente. E é um novo TAPA, mas o conteúdo é mais ou menos o mesmo. Evoluindo, né, evoluindo. Na margem, ele já é diferente. E isso só foi possível por causa dos nossos ouvintes. Estamos conseguindo investir na nossa marca por causa dos nossos ouvintes e por causa dos membros da nossa comunidade do TAPA, né? E a troca da marca, assim como do nosso projeto, só existe porque nós temos a nossa comunidade com os nossos contribuintes. E daí não é que nem no Estado, né, Júlio? De fato, contribuem voluntariamente as pessoas que pagam todo o mesinho ali e ajudam o TAPA a manter as luzes acesas. Então, o nosso muito obrigado à audiência e os nossos membros da comunidade. E para se tornar um membro da nossa comunidade, basta acessar o site, tabatomainvisível.com.br barra comunidade. Lá você vai encontrar o link para você fazer a sua contribuição. E receberá no seu e-mail o linkzinho para entrar lá no nosso Discord. É onde a gente passa a semana conversando com todos os membros da nossa comunidade. Entre lá e bora para o nosso episódio, né, Fux? Vamos lá. Muito bem. Seja muito bem-vindo novamente, Eli. Esse, eu acredito, deu o quarto episódio aqui conosco, é isso? Eu acho que é o quarto já. Haja assunto e olha, a gente vai tratar... Não, e realmente, assim, eu gosto muito de... Todas as entrevistas que tivemos aí com o Eli no TAPA são muito boas. Todas vão estar no show notes. São temas diferentes. E hoje a gente vai abordar algumas... Foram faladas nos outros episódios, mas a gente não se aprofundou muito. Especificamente ciência e cientificismo, né? Então, Eli, para a gente passar a régua, como diz o meu sócio, Júlio, aí, o que é ciência? Bem, responder completamente essa pergunta exigiria que eu fizesse uma teoria filosófica completa do que é ciência. Assim como para responder o que é água, um cientista precisaria fazer uma teoria completa do que é água, certo? Mas a gente, né, com as nossas limitações cognitivas, a gente precisa de definições de trabalho que a gente possa usar, senão vira aquela questão do cara que está andando em bicicleta, começa a pensar demais em como a bicicleta funciona e cai, né? Então, a ciência... Uma das definições que eu gosto é que a ciência é uma forma de simplificar precisamente o que é a realidade aparente ou a realidade empírica. E o que eu digo... E eu faço essa concessão de realidade aparente para algum... Eu acho que é uma minoria até de cientistas, talvez não tão minoria entre os filósofos da ciência, que pensa que a ciência faz coisas úteis instrumentalmente, mas talvez não descreva a realidade no seu nível mais profundo, né? Então, aqueles antirrealistas, que a gente chama. Mas eu sou do time dos realistas, acho que existe um mundo que é independente da minha percepção, que se eu morrer o mundo vai continuar, né? E a maioria dos cientistas pensa assim, né? E provavelmente uma parte substancial dos filósofos da ciência também. E uma primeira coisa que eu acho uma polêmica pré-filosófica, bem besta, é... Ah, o que é que filósofo tem que ficar falando de ciência? Bem, porque definir o que é ciência é uma atividade conceitual, né? Não dá para simplesmente observar o mundo, até porque se você fizer isso, você vê... Ah, tem a comunidade científica, esse pessoal aqui de cientista, vamos ver o que eles fazem e pronto, eu consigo definir ciência. Na verdade, isso é muito mais difícil do que parece. Então, não dá para definir o que é ciência só empiricamente, só acessando os dados do mundo, embora seja importante, assim, olhar para o que os cientistas fazem. Então, é isso. Ciência é uma investigação, e aí eu vou acrescentar uma coisa de um livro que eu estou... Eu acho que eu mencionei esse livro no primeiro capa que eu participei, defendendo a ciência dentro do razoável. E eu finalmente estou terminando a tradução. E estou mesmo, estou no último capítulo, tá? Então, eu sou um procrastinador, confesso, mas está terminando. E se eu for levar em conta a teoria desse livro, da Susan Hack, é uma filósofa britânica, que leciona na Universidade de Miami, eu conheci ela pessoalmente lá em Cambridge. Para acrescentar o que ela pensa, a ciência é uma investigação do mundo aparente, do mundo externo, que ela é contígua e tem origem no senso comum, na investigação de senso comum. Parece louco. Aí parece polêmico, né? Parece polêmico. Aí eu vou botar o senso comum dentro disso. Mas não é, porque ela está dizendo que a origem está ali. Porque senão, como é que você explica de onde a ciência começou? E até hoje, para quem faz pesquisa, para mim é claro, tem coisas que a gente depende, que a gente tem que presumir, que são do senso comum realmente. Não dá para começar a pesquisa do nada, com tudo formalizado, né? A gente tem que partir de algum ponto, e esse ponto geralmente é o senso comum. O que se convenciona a chamar de senso comum, e o que é o senso comum? É aquelas coisas em que as pessoas concordam, por exemplo, que o sol vai nascer amanhã, né? E todo dia a gente testa isso. Então, tem as filósofas que ficam pirando muito nisso, não tem garantia nenhuma de que o sol vai nascer amanhã. Tá, mas milhões de mentes humanas, bilhões de mentes humanas, fazem essa previsão todos os dias e acertam, né? Então, aí tem outro ponto em comum. Até no senso comum se faz previsões também. Então, as partes da ciência em que, geralmente os filósofos acham muito difíceis de justificar, tipo que há um mundo externo, eles chamam isso de metafísica, que é o estudo da realidade, não é um estudo sobrenatural, é da realidade. Tá em Aristóteles, na verdade o termo metafísico, o nome metafísica pra isso, é um mero acidente, é porque é o livro que vinha depois da física do Aristóteles, era o livro em que ele tratava disso. O que é a natureza da realidade? O que é universal? O que é particular? O que é necessário? Ou seja, em qualquer mundo possível que se imaginar, tem que existir. e o que é contingente, que é aquilo que é mais sensível a acidentes históricos. Por exemplo, é contingente que eu esteja de bigode, não é necessário. Talvez um exemplo ruim, mas contingência pensa... Eu tenho uma metáfora do Stephen Jay Gould, um paleontólogo, e ele dizia contingente pensando no seguinte, o que é contingente no mundo é que se você tivesse a fita, ele escreveu isso faz tempo, era o tempo da fita cassete ainda, se você voltasse o vídeo todo e tocasse de novo, ia ser tudo diferente. Uma das únicas coisas que iam ser repetidas são as partes necessárias, metafisicamente necessárias do mundo. O que seria diferente nesse replay da história é o que a gente chama de contingente. Então, esse tipo de assunto é assunto da metafísica. E a ciência pode ajudar a responder, sugerir coisas para esse campo. E a Susan Hach não tem problema com isso, de aceitar um input, inclusive, da psicologia, da história, dentro da filosofia. Ela não vê a filosofia como separada do resto, até porque a filosofia é a mãe da ciência, assim como é mãe do libertarianismo, mãe de muita coisa. Mas o fato de que o Sol nasceu até hoje, todo dia, não é uma garantia de que ele vai nascer amanhã. A ciência... O Popper tem isso no livro dele sobre debate epistemológico, se não me engano, não lembro o nome do livro. E a razão pela qual o Sol vai nascer amanhã é por causa das reações e tudo, do que aconteceu no universo. Mas não seria correto, pelo termo científico, dizer que o Sol vai nascer amanhã porque nasceu ontem. É, aí você pensa de novo em necessidade. É uma necessidade que o Sol nasce amanhã. E, na verdade, o nome desse problema é o problema da indução. Então, ele foi apontado em oposição à dedução, por exemplo. Então, na dedução, a verdade da conclusão já está contida nas premissas. Você só destrincha e faz uma regularidade lógica. Você pode chegar a algo novo, mas é algo novo que estava implícito de alguma forma nas premissas. Agora, na indução, você usa muitos exemplos. É o tal do cisne, por exemplo. Então, o nascer do Sol é só um exemplo mais dramático, talvez, mesmo. O pessoal, ah, todo o cisne que eu vi até hoje era branco. Logo, todos os cisnes são brancos. Isso é uma indução. E isso pira muito a cabeça dos filósofos. Então, o Hume achava isso um grande problema, né? Como deixar isso uma coisa confiável. E o Popper tentou resolver esse problema. Eu gosto muito do Popper como um liberal, um filósofo da sociedade. mas, em ciência, eu acho que ele... Eu não vou dizer que ele chega a ser uma má influência, mas a ideia principal que ele propõe não funciona. Que é, a ciência é aquela coisa que dá a cara a tapa. Ou seja, eu só estou interessado em refutação. Então, o que é científico é o que se deixa refutar. Por princípio. Então, se eu afirmo uma coisa, eu posso ir lá e te contradizer. só que aí é que está. Muitos leitores do Popper têm essa falsa impressão de que ele está falando em evidências. Você vai lá no mundo observar, verificar, e aí refuta a ideia do outro cientista. Não! O Popper, apesar dele ser um crítico do Círculo de Viena, ele seguia o Círculo de Viena num princípio fundamental. Ele achava que a ciência, a gente poderia fazer uma teoria do que é a ciência em termos puramente lógicos. Ele não queria saber de falar em evidência, porque evidência compromete ele com a metafísica realista. Que é esse negócio de afirmar que há um mundo externo, a minha percepção. Isso tudo é muito problemático para os filósofos. É que é difícil estabelecer. Então, até seguidores do Popper, eu citei um Twitter um tempo atrás. Vocês lembram, não sei se vocês são leitores do Carl Sagan, o exemplo do dragão na garagem? Não. Não? Então, o Carl Sagan, o maior divulgador de ciência que já existiu, na opinião da maioria dos divulgadores de ciência, inclusive os vícios do divulgador de ciência que a gente vê hoje. Eles são bem parecidos, né? Já tem embriões desses vícios lá no Carl Sagan. Mas, enfim, ainda é um uma boa leitura, é uma pessoa que merece a leitura. Eu só ouvi os vídeos dele. Os vídeos são muito bons, né? No início do vídeo, o cara já estava fazendo isso, né? É, e eu li, tem a série Cosmos, que é a principal obra dele, a mais popular. E eu primeiro li o livro Cosmos depois que eu fui ver a série. Depois fizeram, repetiram a série Cosmos, não exatamente do mesmo jeito que o Neil deGrasse Tyson, que é um chatão aí que fica problematizando tudo. Mas, enfim, voltando... É um Átila a nível mundial. Ah, não é tão conhecido. Não é tão conhecido. Opendi, né? Opendi o cara. Ele andou falando alguma coisa sobre a vacina, mas vamos esperar um pouco até chegar nesse assunto. Voltando ao Dragão da Garage, o que é isso? É um... Sei lá, é um instrumento didático que o Carl Sagan usa para falar do ceticismo que ele defende. Que é tipo, você afirma que tem um dragão na sua garagem. Aí eu falo, tá, cadê ele? Você diz... Eu ouvi com o rinoceronte, agora eu estou dando uma de chaves aqui, mas é a mesma do rinoceronte, não é? Você afirma que tem um rinoceronte na garagem. Eu já ouvi essa. Mas é, trocar um animal, que era um dragão. Tá bom. E aí a ideia dele, ele imagina duas pessoas, uma cética e outra afirmando que há o dragão na garagem dela. Aí primeiro, a que afirma, você... Não, deixa eu ver então. Fala, não, ele é invisível. Fala, tá, tá, então deixa eu tocar. Fala, não, ele é incorpóreo. Tá? E aí toda tentativa que você faz de testar a ideia de que tem o dragão, a pessoa inventa uma desculpa dessas. E aí no final ele fala assim, tá, mas qual a diferença entre o dragão incorpóreo e o invisível, cujo fogo das ventas não tem temperatura, e um dragão que não existe. Então, eu acho, muitos interpretam isso, eu acho que até erroneamente que o Carl Sagan não costumava defender o ateísmo tão explicitamente, tem gente que acha que isso é uma metáfora do Carl Sagan pra Deus. A parte disso tem a ver com essas ideias de ciência, de verificar, de evidência empírica que o Carl Sagan enfatizava muito. Então, toda essa historinha do Carl Sagan foi um parênteses pra falar de um outro seguidor do Popper, que o nome nem vem ao caso agora, que tem o hipopótamo na garagem, isso até antes do Carl Sagan, e é porque ele tava pensando nas ideias do Popper, falando, ah, então se a pessoa diz que tem um hipopótamo na garagem dela, como é que eu vou verificar? Primeiro, não, esquece de verificar, que verificar é papo de positivista lógico, do Círculo de Viena, lá do começo do século XX, com pessoas como Carnap-Hempel, tá, e é uma filosofia da ciência que foi super rejeitada e meio que morreu, só que ainda tem coisas aproveitáveis ali, só que tem esse projeto central de tentar reduzir a ciência à lógica, tá, e quando eu falo lógica, não é lógica num sentido amplo de fazer sentido, de conclusões se seguirem das premissas, é uma lógica formal, né, com todo um conjunto de regras lá, começo lá com o Freg, enfim, então esse seguidor do Popper, queria saber pelas ideias do Popper como é que ele fazia para duvidar racionalmente ou acreditar racionalmente no amigo dele que alega que tem um hipopótamo na garagem, e por quê? E o que isso revela é que o Popper não aceita esse papo de evidência, de verificar é coisa de positivista lógico, evidência é coisa de metafísica realista, que ele não queria se comprometer, então, como seria então para o Popper essa verificação entre aspas? Tem um enunciado básico que é uma frase, é uma afirmação e enunciada como chamam na lógica, esse enunciado básico de que há ou não há o hipopótamo é aceito por convenção pela comunidade científica ou sua vizinhança, ou seja, convenção é o quê? É um consenso, então esse papo de consenso científico está lá no Popper e da forma mais errada possível, que ele não quer, o Popper não quer saber como é que se chegou a essa convenção do enunciado básico de que há um hipopótamo na garagem do filano, e ele só aceita o seguinte, não, aí outro enunciado, outra formulação lógica refuta ela, fala, não, não há, e aí outra convenção se forma, e aí uma teoria vai suplantando a outra. Então no Popper e a Susan Hack, eu já traduzi um artigo dela, eu transformei num e-bookzinho, chama Ubris, está lá na Stentor Books, que é o meu selinho editorial, e ela mostra que tem dois Poppers, tem o Popper que é o filósofo sério propondo uma teoria até radical do que é ciência, que é essa aqui, é refutação. Então, qual o problema da indução? Não tem como confirmar as coisas, porque pode ser que eu ache um cisne negro, pode ser que o sol não nasça amanhã, então sempre tem essa dúvida pairando. Mas se eu falar, se eu tratar, se eu formular de uma forma refutável, e ninguém refutar até agora, então aceita-se por enquanto, mas ele não acredita em confirmação, ele não acredita em evidência científica, ou evidência empírica, então o Popper radical e o Popper formal e o Popper mais filósofo não é aquilo que as pessoas pensam que ele é, muito mais radical do que parece, ou seja, não entra evidência, não entra nada disso. Estão seguindo até aqui? Não, eu sim, eu não sei quem está ouvindo, mas para isso que serve a poesia, o Renato Russo dizia que é claro que o sol vai voltar amanhã. Então, quem for falar mal de Renato Russo, eu estou disposto a discutir sobre isso, porque eu sou um defensor de Renato Russo, um dos maiores dentro da nossa contemporaneidade. O brasileiro eu acho que é o maior. Cara, não vamos falar de poesia aqui, vamos falar de, vamos falar de ciência. Durante os últimos anos, todo mundo ouviu muito essa palavra ciência, até quero colocar no Google Trends para saber se a palavra ciência disparou nos últimos anos no Brasil, eu acho que sim, acho que todo mundo, pessoas que nunca falavam de ciência, começaram a falar de ciência, achando que ciência era uma coisa que provavelmente não é, nenhuma dessas que tu acabou de falar aqui, nenhuma, tu botou a tua hipótese, tu botou a hipótese dos outros, mas eu acho que o que as pessoas estavam falando era uma terceira, quarta, quinta coisa, e a principal, assim, que mais gerou debate, pelo menos dentro do meio liberal, que daí estavam começando a botar alguns pontos de ciência na mesa, é uma coisa que é fácil bater, mas eu vou trazer para quem tem que botar aqui, que é o acreditar na ciência, né, eu tenho que acreditar na ciência, isso era muito dito, era praticamente um ato de fé, assim, na minha interpretação era um ato de fé, a ciência, se acredita nela, eu tenho que acreditar na ciência, ela tem que, existe algum espaço para a crença dentro da ciência? Claro que tem, um cientista que esteja defendendo a hipótese, por definição, acredita nela, o que ele tem que aprender, o que é ideal que ele faça, que ele esteja disposto a mudar de ideia essas evidências, assim, mostrarem, né, mas, os seres humanos são falhos, o que não falta é cientista que é casado com a hipótese dele. Ele botou dogma dentro da ciência. Isso, não falta cientista dogmático, mas o que é necessário para a ciência avançar é que a comunidade ou subcomunidade seja orientada pelas evidências em primeiro lugar, apesar do que o Popper propôs. E, sim, cientistas acreditam em confirmar ideias, ao contrário do que o Popper propôs. Eu falo a gente, que eu tenho uma pequena carreira na ciência, mas a gente tem que acreditar em confirmação, né? Agora, acreditar e crença, as pessoas associam a fé religiosa, mas nada disso. Conhecimento é crença, desde Platão, né? Crença é uma das partes do conhecimento. Então, para você dizer eu sei de tal coisa, primeiro o pré-requisito é que você acredita, né? E o segundo pré-requisito do próprio Platão é que você justifique, né? Então, a justificação é a parte epistemológica. A Susan Hark, no livro que eu traduzi, propõe que a justificação se desmembra, na verdade, tem justificação e tem garantia, né? Que é um ponto técnico dela lá. Mas, então, é isso. Acreditar e crença, a gente tem que perder, não precisa ficar cheio de dedos com isso, porque o próprio conhecimento é a crença, né? Então, e a ciência é uma forma muito boa, uma das melhores de investigar o mundo empírico, o mundo perceptível, mas não é a única, né? E nem sempre são métodos científicos que levam a verdade sobre o mundo empírico, embora com frequência sejam. Então, para voltar ao exemplo da pandemia, um método que não era científico, mas que pode ter levado a uma coisa potencialmente verdadeira. Os médicos observavam os próprios pacientes de uma forma não formal, sem estatística nem nada, davam ivermectina davam hidroxicloroquina, um coquetel de drogas. Já está nada científico isso, porque para você afirmar que funciona essa droga ou aquela droga ou aquela droga, você tem que separar, né? Porque se você dá tudo junto, você está confundindo os efeitos de todas, né? Mas era o que tinha para aquela hora, que é o começo da pandemia, o que fazemos, né? Vamos lá na farmácia ver o que tem lá que poderia funcionar. A hidroxicloroquina estava proposta para o SARS-CoV-1, que é o vírus que causa a gripe asiática, que é parente do SARS-CoV-2, o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. Então, já estava na literatura científica, não tiraram do nada, né? Então, tinha a proposta que a hidroxicloroquina ajudava. Ivermectina, talvez isso também. Mas ivermectina é uma droga muito interessante e segura que funcionava para um monte de coisa. Até um termo que eu vi de um biólogo é um antiparasitário de ampla ação, porque ela funciona para verme e poderia funcionar para vírus também. Vermes e vírus são parasitas. E aí, o que o pessoal fazia? Ah, é um vermífugo. Não pode funcionar porque é um vermífugo. É a mesma coisa que falar assim que o Viagra não pode funcionar para disfunção erétil porque ele é, foi feito para a pressão sanguínea, né? Para baixar a pressão sanguínea, coisa assim. Então, o propósito inicial da coisa não tem nada a ver com como ela age no mundo ou pouco a ver. A gente não sabe tudo isso de antemão. Muito na ciência é por acidente, é igual a descoberta da penicilina. O cara, acidentalmente, a amostra dele morfou e o morfo matou as bactérias. Você fala, nossa, o que tem nesse morfo? É a penicilina. Então, tem coisa assim na ciência. Nem tudo. É o Einstein trabalhando com o cérebro avantajado dele, não. Muita coisa é... Por isso, isso torna mais plausível a tese da Susan Hack, de que a ciência, ela veio do senso comum. Ela não é senso comum, mas ela é um senso comum acrescido de crítica acumulativa às publicações científicas, mas tem problema aí também, vou chegar lá. Instrumentação que auxilia, ela chama de auxílios à investigação. Por exemplo, o microscópio, por exemplo, a luneta do Galileu, né? Então, acreditar na ciência é realmente, no mínimo, uma expressão ingênua, ingênua. Uma forma, mas eu também acho um pouco ingênua, uma resposta que dava a esse termo, acreditar na ciência, que era, mas ciência é dúvida. Não, ciência não é dúvida. Ciência tem um corpo de conhecimento que é justificado, para voltar ao Platão, a níveis diversos. Tem coisas na ciência que são mais incertas, a gente chama de hipóteses, acabou de ser proposto, talvez é, talvez não é. Então, hipótese. Então, baixa justificação, baixa evidência acumulada, dando a garantia, como diz a Susan Hack. do outro extremo, tem as teorias, e teoria em ciência não é sinônimo de hipótese, é a coisa mais bem estabelecida sobre um fenômeno. Então, a teoria da evolução é o conhecimento melhor que a ciência tem a oferecer sobre a origem das espécies. E assim por diante, teoria da relatividade é o melhor conhecimento que a ciência tem a oferecer sobre a natureza do universo, do espaço-tempo, e assim por diante. O modelo padrão das partículas é no momento o melhor que a ciência tem a oferecer sobre as partículas, mas isso já está meio incerto. Enfim, então, acreditar na ciência depende, você tem que saber se aquilo está bem justificado, está mal justificado. Então, você tem que ajustar o seu nível de crença e de confiança que você dá a cada proposição científica ao quão justificada ela é. O problema aí é que o projeto do Kant, da gente ser iluminado em tudo, não é factível. Então, a gente tem que confiar nos especialistas. O negócio é que eu acho que é possível você ter certos valores sobre o que é conhecimento, que você observa uma comunidade, como ela desenvolve os seus trabalhos, como ela investiga um determinado fenômeno, e você pode ver sinais, mesmo não entendendo a teoria, a matemática complexa que se usa lá, você pode ver sinais de virtude ou de vício. E são sinais até, às vezes, banais, como conflito de interesses, que é uma coisa que, assim, toda publicação científica agora, ou muitas, colocam lá no final do artigo. Os autores declaram nenhum conflito de interesse. 60% do caso estão mentindo. Principalmente se for pesquisa com drogas, que ele tem um incentivo da indústria que está financiando a pesquisa para confirmar que a droga funciona. Então, eu entendo essa frase. Os estudos com a maconha, eles possuem um incentivo de uso próprio em quase todos os autores? tem um incentivo ideológico, afirmar que a maconha é a panaceia que cura tudo. Tanto que, eu sou a favor de descriminalizar a maconha, mas o primeiro texto que eu escrevi na Gazeta do Povo a respeito, e a Gazeta do Povo, que é conservadora, foi os vários efeitos adversos de fumar maconha. Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera. A Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Udiaço. A Sunning Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamainvisível.com.br barra solar. Voltamos ao nosso episódio. Deixa eu perguntar uma coisa dentro desses temas que tu tratou agora. Ele falou uma frase ali no início que a ciência não é o único método de se descobrir a realidade. Não é? E é isso que, enfim, me parece, que a realidade pode ser, a gente pode chegar à descoberta da realidade de variadas maneiras. E não vai ter uma verdade que só chega de uma maneira única que não tem mais nenhum outro jeito de comprovar que, enfim. Então, a minha dúvida para ti é, quais são os outros meios que a gente pode chegar à verdade que são, enfim, úteis se utilizando a ciência do lado, enfim, se aliando à ciência? Bem, o mais óbvio para mim é a questão do Descartes, que eu penso logo sou, e o que ele quer dizer com isso é que a consciência e a sua percepção direta do mundo é inegavelmente real, verdadeira. Não dá para ser uma ilusão. Ele até tenta imaginar uma forma que poderia ser uma ilusão, um demiurgo, um demônio que cria uma ilusão de que o mundo existe para você. mas, enfim, isso, você pegar todas as receitinhas de como fazer ciência, você tem que compartilhar os dados, aliás, até essa é uma coisa que a ciência agora precisa seguir mais, compartilhar os dados para outras pessoas refazerem a análise, né? Está tendo toda uma crise da replicação, como dizem, desde 2015, começou na psicologia, ou perceberam primeiro na psicologia, se alastrou tanto esse negócio que pegou até para a pesquisa do câncer. Então, certas conclusões, é aquela história do ovo fazer mal ou fazer ou não, que todo mundo fala, geralmente na minha idade, a gente que lê isso no jornal. Exato, eu falo bastante isso. Então, qual o problema aí? Vários, inclusive, esse de os dados, às vezes os dados são de má qualidade, às vezes os dados misturam muitos fatores confundidores, não foram coletados de uma forma que afasta as confusões, às vezes os dados não são compartilhados, né? Então, eu acho que eu já, eu acho que eu já me desviei da pergunta do Fux. Me traz de volta para qual era o ponto. Quais são as coisas paralelas à ciência? Ah, isso, então, por isso que eu falei do Descartes, eu sei que eu existo, eu estou aqui, e nada disso é científico, porque não segue nenhum dessas recomendações da estatística de como fazer conhecimento. Não é científico eu falar eu existo porque eu tenho uma consciência. A consciência é um mistério para a ciência e tem gente que acredita que será um mistério para a ciência para sempre. É o misterianismo, dizem. Tem um filósofo chamado Colin Magin que defende isso, o misterianismo. Eu acho muito arriscado você afirmar que uma coisa vai ser desconhecida para sempre, mas talvez seja realmente um limite, provavelmente há limites ao nosso entendimento do universo e consciência pode ser um deles. Então, percepção direta, consciência, e aí você vai ler um cálcio e vai falar evidência anedótica. Tá, ok, como eu estava falando dos médicos lá. Também é outra coisa que não é científica. Eu observei que os meus pacientes aparentavam se sair melhor, se ele for muito honesto intelectualmente, aparentavam se sair melhor quando eu dava essas drogas. Eu não separei essas drogas, qual delas especificamente poderia funcionar sozinho. Eu dei todo esse coquetel e eles pareciam melhorar. Não é um duplo cego, não é randomizado, não tem uma série de recomendações da pesquisa científica, mas é sim uma forma de fazer conhecimento sobre o mundo perceptível. E tem outras, a culinária, por exemplo, como fazer comida muito deliciosa. Você pode aplicar alguma coisa de ciência ali, mas é necessário? Os grandes chefes do mundo acham necessário? Não, não acham. Eles preparam os melhores pratos. E até eu fiz uma analogia para dar uma zoadinha no Popper, porque eu falei, a teoria do Popper sobre o que é ciência, se fosse aplicada analogamente ao que é a culinária, é que o prato é gostoso se ninguém fez careta. Então, ao invés de julgar os pratos por afirmações e confirmações, ah, isso é uma delícia, não, ele vai propor que a culinária é só o que sobrevive as caretas. É basicamente isso. Legal, mas aí tem o papel da teoria, né, Elix? O que tu comentou antes. Ontem eu estava ouvindo o podcast do Amus e ele estava entrevistando um autor, um economista autor do Superabundância. Achei bem interessante e tal, enfim, e o ponto deles que eles estão discutindo é justamente sobre qual é o papel da teoria pra fazer previsões e pra testar a realidade. Tu falou que a teoria é boa porque ela explica, né, a teoria do Darwin explica melhor do que outras a origem das espécies. A questão é, a teoria, pra gente ver se ela realmente é factível, se ela está de acordo com a realidade, a teoria tem que ser capaz não só de explicar o que ocorreu, mas também descrever o futuro que vai acontecer, ou não. sim, a previsão, que a gente chama de previsão, mas o que a gente chama de previsão na filosofia da ciência não necessariamente tem que ir com o futuro, você pode ter previsões pro passado. Por exemplo, você pode, a partir de evidências como bolhas de gás presas em colunas muito profundas de gelo, você usa aquilo pra prever como era o clima na época dos dinossauros. então, isso é uma previsão pro passado. Então, é isso que você quer dizer como previsão, que a partir de algumas coisas você preveja, você seja capaz de dizer como são outras antes de ter acesso a elas, né? E aí a gente pode até ir pro cientificismo, porque o que acontece na economia, já vi, e também na epidemiologia, como a gente viu na pandemia, é que, qual o problema do cientificismo? É a bajulação da ciência, é colocar a ciência num pedestal. então, o que os cientistas fazem em áreas respeitadas como física, química, biologia, se aplica em outras áreas, não porque é apropriado aplicar, mas porque isso dá um sinal de confiabilidade, né? é como aqueles livros que o autor bota vírgula phd no nome e no twitter também. E eu comparo isso sempre àqueles estudantes de medicina do primeiro semestre que saem pelo campus de jaleco o tempo todo, né? Porque se tá de jaleco é respeitável, é médico, não sabe nada de medicina ainda, né? na faculdade de direito o cara que tá com o vadimecum pra onde vai? Ele tá com o vadimecum. Exato, exato. Então, é a pessoa usando sinais de confiabilidade como adornos, inclusive. E a Susan Haack, é outro, aliás, o e-bookzinho que eu falei, o Ubris, tem esse artigo sobre o Popper, o outro é sobre cientificismo, e ela reduziu, ela a seis sinais, seis sinais de cientificismo. E usar coisas da ciência como adorno, como enfeite, é um deles. Então, o que acontece muito na economia, imagino, não entendo tanto de economia, mas eu vi na epidemiologia que se tem um modelo matemático, então, presta, né? Tem um modelo matemático, aliás, eu acho que um ponto bom pra conhecimento na epidemia é quantos modelos erraram. Que as pessoas começaram, será que realmente a saída é modelo matemático? É, de um certo sentido sim, mas você tem que entender bem a questão, porque o que eu aprendi, o que eu meti com modelos também na genética, que se você colocar parâmetros demais, você ajusta qualquer coisa, né? E aí você tem lá um monte de dados cheio de ruídos, aí você faz um modelo daquilo, o modelo faz exatamente o desenho lá. Mas não serve de nada, porque nenhum desses parâmetros tem um significado real, biológico, ou econômico, ou epidemiológico, né? Então, esse é um, um problema bem conhecido entre os construtores de modelos. E eu até que, na pandemia, por exemplo, o grupo que criou o modelo que exagerou o número de mortes, que o Atila se baseou, não sei se ele rodou o próprio modelo com o Brasil ou o quê, mas, eles estão errando há 20 anos. É o tal do modelo do Imperial College. Imperial College. Do Imperial College. Ferguson. Do Neil Ferguson, que foi pego furando o lockdown. Pra trair. Pra trair a mulher. Exato. Então, daí já se vê... E isso é importante, se a gente fala, não, isso é um adiômino. Outra coisa da lógica, que é... Eu tenho um amigo lógico que escreveu um texto metendo o pau nesses manuais de falácias, porque eles são tipo fast food da lógica. Você decora um monte de falácia, aí você aplica, mas você nem está pensando se o argumento é válido. Às vezes é válido. Nesse caso, o que que eu acho válido? Se o cara tem valores epistemológicos, valores epistemológicos, o que que é bom conhecimento, o que que é boa pesquisa, o que que é... Tem a ver, eles são primos dos valores morais. Então, se a pessoa é desonesta em uma parte, provavelmente também em outra, tá? Eu não sei se ele é desonesto no modelo, talvez ele erra por auto-engano, né? Uma forma honesta de errar, né? Pelo menos a pessoa acredita no que está dizendo. Mas estão errando há muito tempo, há 20 anos, erraram com a gripe suína. Todas vezes previram centenas de milhares de mortos e tal. E foi justamente esses erros deles que inspiraram a grande exceção da pandemia na Suécia. é um epistemólogo, não, um epidemiólogo, epidemiologista, chamado Johan Giesecke. Ele era tipo o ministro da saúde, chefe da agência de saúde pública da Suécia. E o cara com uma boa experiência. Está aí outra fonte de conhecimento que não é científica, pura experiência, viver, né? Ter anos atrás na sua vida. É outra forma de interagir com o mundo que não é necessariamente científico. não ouvir adolescente, então. Exato. Não ser jovem. Não ser jovem. Não, não ser jovem não tem como não ser, mas não ouvir os jovens, né? Isso é uma coisa. Exato. Então, e ele já era um rebelde. Ele falava assim, esse negócio aí de que falam que, esse é um artigo dele de 1992, do Giesecke. Esse é o sueco. O sueco, é, o Giesecke. Em 1992, ele disse algo assim, num artigo. Ficam falando aí que a humanidade explodiu na população e passou a morrer menos gente, aumentou a expectativa de vida por causa de vacinas, por causa de antibióticos. Sim, eu não nego que tenha uma participação, mas muito mais importante que isso foi o saneamento básico. Fui morar em casa de alvenaria, foi não ficar a esmo no mundo. Então, ele é, não só está correto isso, como ele se mostra já um rebelde, né, década de 90. Mas, e aí, ele estava aposentado já quando a pandemia começou. E aí, só que um mentor dele, e que ele escolheu porque também era meio rebelde, meio independente no pensamento, é o atual diretor lá da agência, que é o Tegnell, Anders Tegnell. Então, os dois, duas pessoas que pensam de um modo meio rebelde, foram responsáveis por não fazer nenhum lockdown na Suécia. E um dos motivos que o Guisek deu foi esse pessoal aí desse modelo do Imperial College está errando há 20 anos. E ele sabia, inclusive, de cor, os números reais comparados aos números previstos de mortos para as outras epidemias. Mas como é que foi o desempenho da Suécia versus os seus vizinhos próximos, que são parecidos? A Noruega que fez lockdown saiu melhor. Sim, reconheço. aliás, eu ouvi isso mil vezes, toda vez que eu falo em Suécia, o pessoal vem falar isso. Inclusive, tem um divulgador de ciência aí, jornalista, falando que foi um desastre, foi uma tragédia a Suécia. Não, vai com calma. A Suécia ainda, em excesso de mortes, que é considerado um indicativo mais preciso, porque você nunca sabe se a pessoa morreu com Covid ou de Covid. Então, se está acontecendo uma pandemia, alguma coisa séria, vai aumentar o número de mortes em geral. Mortes em geral. Isso, isso. Independente da causa. Inclusive, a causa pode ser lockdown. Então, a Suécia se saiu melhor que toda a média da Europa. Morreu menos gente na Suécia. E tem, e outra que está dentro da Escandinávia, sim, a Noruega saiu melhor, mas a Dinamarca, por exemplo, foi meio que intermediária. Ela fez pouco lockdown, fechou pouco a escola em relação à Noruega. e também fica ali perto da Suécia. Então, no mínimo, no mínimo, a Suécia levanta uma dúvida sobre esse grande consenso que se formou e é uma evidência de que esse consenso era político e não científico. Então, no mínimo, dá uma alternativa. E tem a Flórida, que é a contraprova dentro dos Estados Unidos, comparado aos outros. Exato. Exatamente. Essa é a minha outra objeção ao pessoal que insiste que a Suécia foi um desastre. Porque se você, os Estados americanos, até por divergência ideológica, você tem os Estados mais azuis, mais democratas, os Estados mais vermelhos, mais republicanos, tem a base de comparação. Como tudo no mundo, tem os complicadores, porque compartilham fronteira ou não compartilham? Compartilham clima ou não compartilham? E etc. Mas, você vê a correlação, não tem correlação entre fazer o lockdown e ter menos mortes ou qualquer outra medida. Então, às vezes, o pessoal, ah, olha aqui, esse aqui fez lockdown, fechou as escolas e teve menos mortes por Covid ou menos transmissões. Para cada, essa visão limitada ou esse cortezinho das evidências, sempre vai ter uma contraparte que não foi assim. Então, olhando o caso geral, no mínimo, a gente pode dizer que essa postura rebelde da Suécia, ela está justificada, no mínimo, tanto quanto a outra postura. No mínimo, está todo mundo às cegas vendo o que podia fazer. E a Suécia resolveu ir para o caminho mais rebelde. Ela enfrentou o mundo inteiro, falando, não, a gente não vai fechar nada, a gente não vai sacrificar a educação das crianças. Os suecos, eles são um povo muito interessante, eles têm uma visão muito particular deles. E eu acho que a gente podia imitar um pouco para ser mais Brasil e menos macaco de imitação de outras culturas como a Americana. Por isso mesmo, eu escrevi um artigo sobre a Fiocruz, a presidente da Fiocruz agora é a ministra da Saúde, a Anísia Trindade, eu falei, a Fiocruz, sob a Anísia Trindade, imitou os americanos e cometeu os mesmos erros. Parte disso é, bem, parte não, o principal disso é que é verdade, para começar, eu mostro porque é verdade, outra parte é um pouquinho é para irritar os comunistas da Fiocruz, que eu sei que são muitos. Mas ela é cientista política, de formação, eu aprendi lendo a tua coluna ali, eu achei incrível, porque eu me lembro quando tiveram as primeiras nomeações do Lula e veio a nomeação dela, eu vi gente, não, mas dizem que essa é a única série, porque ela tem um histórico de atuação na área, a mulher é cientista política. na biografia dela meio que dá para a gente ficar, mas a gente sabe muito bem que tem muito a ver com a filiação ideológica, a posição dela, mas ela estava na Casa Fiocruz, que parece que é uma, é mais voltada para a história, para a sociologia e foi lá que ela começou, então ela começou na área dela, tá? Então tem esse colher de chá que a gente pode dar para ela. Se vier uma pandemia aí nos próximos anos, o brasileiro está ralado, vai ter lockdown. Imagina se fosse se 2022 tivesse sido 2018, né? Se fosse Lula 3 terminando agora, ou começando Lula 4 agora, teria sido bem pior, né? Eu geralmente evito esse tipo de, eu chamo de ser historiador de mundo paralelo, mas esse mundo paralelo em que a esquerda no poder teria nos custado muito mais economicamente, para mim ele está bem claro. Mas nem precisa, se vier uma pandemia nos próximos anos, vai ocorrer um baita lockdown. Uma coisa específica da Suécia, a Suécia ela é diferenciada em várias coisas, na área militar, por exemplo, a Suécia possui o seu próprio caça, isso é, poucos países possuem o seu próprio Gripen, né? E um caça, dizem que é muito, muito bom, comparado com um dos Estados Unidos, que é o que o Brasil comprou. O PT comprou para nós. O PT comprou, o caça é Gripen. E são em várias áreas que eles têm essas coisas, que eles tomam a decisão por eles mesmos. É um povo interessante de estudar. Sim, são inovadores até na música, né? Abba é de lá. Ah, o Abba é de lá? O Abba é de lá, e uma música que é considerada o hino dos Rednecks, aí nos Estados Unidos, aí no Colorado, dá até muito fã, é a Cotton Eye Joe. É de suecos também, suecos que fizeram essa música. Eu não conheço pelo nome. Eu não vou cantar que você é constrangedor. É um estapa musical. Cotton Eye Joe. Eu ia te perguntar, tu comentou sobre os lockdowns, e daí agora eu fiquei confuso quando tu fez críticas a Popper, porque eu nunca estudei muito a fundo ciência. Eu li esse livro do Popper e vou reler agora. E quero ler depois as tuas dicas. Quando for dar as dicas de livros, eu quero ler as tuas dicas de outros autores. Mas uma das coisas que eu tinha na cabeça é que o método científico era a ferramenta principal da ciência, e o método científico por fazer justamente formular a hipótese, botar ela na realidade, testar ela e ver se ela funciona ou não, e a partir disso tu deduzir se aquilo é verdade ou não. E os lockdowns, eu sempre, por exemplo, enfim, acho lockdown por princípio moral completamente absurdo, não aceito. Agora, digamos se tivesse utilitariamente, digamos se não fosse moral e eu fosse simplesmente olhar pelas evidências. Para mim era muito tranquilo dizer, não, peraí, teve lockdown, não teve lockdown. Resultados são similares, então pronto, está provado que o lockdown não funciona. Mas, isso é utilizando a ideia do método científico, isso está errado? Bem, para falar especificamente do lockdown, a primeira dificuldade é que, o que é lockdown? Que é fechar só o comércio, fechar comércio de escolas? E proibir aglomeração, está dentro ou está fora? então, então, quando o termo é meio ambíguo, todo mundo acha que sabe que é lockdown, mas quando você vai investigar o negócio, começa a se complicar nesse tipo de pergunta. Então, às vezes funcionou uma coisa, não funcionou outra, dentro dessa coisa. Para mim, claramente funcionaria, por exemplo, do ponto de vista epidemiológico, mas não econômico, evitar as aglomerações em espaços fechados. A gente sabe muito bem que é o que o vírus prefere. A transmissão se dá principalmente em espaços fechados, com mais de uma pessoa, claro, por definição. Agora, quanto a método científico, primeiro tem essa complicação. nos meus textos na Gazeta do Povo sobre lockdown, eu não afirmo que não funciona, para você prestar atenção, mas eu digo, não é consenso. Esse apelo ao consenso eu já não gosto, eu evito fazer, porque não, nada nas boas ideias do que é a ciência requer consensos, na verdade. Isso aí, na verdade, parece mais o concílio de Trento, os concílios da Igreja Católica, estabelecendo qual é o dogma que todo mundo tem que acreditar agora. Então, para mim, essa ideia de consenso, até porque a gente tem consensos genuínos, baseados em evidências, e pessoas inteligentes pensando com base nas minhas evidências, e a gente tem consenso fajuto, que é os políticos, por exemplo. Eu vou afirmar que lockdown funciona, porque a minha tribo política acredita nisso, eu tenho que seguir os meus coleguinhas de tribo política, de ideologia, né? Quanto a método científico, o que está no livro da Susan Hack, que eu terminei de traduzir, é, não há método científico. O que é um método? O método é uma receitinha, é um algoritmo, né? Então, o que você sugeriu, e que é bem comum, observação, hipótese, verificação, conclusão. Ok. Primeiro que parece muito vago para mim, muito, eu posso pensar em coisas que fazem tudo isso e não são ciência, né? Você pode fazer tudo isso como um jurista, investigando questões jurídicas, né? E não seria científico no sentido de investigação do mundo empírico, como a biologia, como a física, como a química. e outra que, se você tentar aplicar isso na... A ciência surgiu quando, exatamente? E como? Em 1543, porque, e isso é uma boa data para escolher, porque é o mesmo ano que foi publicado a principal obra do Copérnico e o tratado de anatomia do Vesalhos, que dissipou muitas confusões sobre como o corpo é. ainda tinha alguns errinhos, mas poucos. Então, essa é a data escolhida por um físico chamado John Gribin, que escreveu um livro de história da ciência chamado Science a History, que eu acho excelente. Mas é meio arbitrário, porque se a gente poderia começar, por exemplo, com os chineses tinham um instrumento para mostrar terremoto. Eles tinham o sismógrafo deles já, séculos antes. Então, na verdade, outra evidência que a Susan Hart está correta, porque elementos de ciência, de investigação, de senso comum do mundo, e ficando mais complexa, gerando instrumentos, vai remontar milênios, desde que tem gente no mundo. Então, mais uma evidência de que a ciência é contígua com o senso comum. Ela não é senso comum, mas ela é o que veio do senso comum, ela brotou do senso comum. Tem os elementos de Euclides, lá de antes de Cristo, que durou milênios, dois milênios, ele foi usado como base para a ciência. Eu lembrei que o Abraham Lincoln estudou elementos de lógica com o Euclides direto. Bem, só lembrei disso. Então, para te responder, ainda tem gente propondo que há um método científico, que a ciência é especial, que ela não é o que a Susan Hack diz, que ela é um crescimento da investigação empírica cotidiana, como ela diz. É tipo quando você investiga, quando um encanador investiga onde é que está o vazamento na sua casa. Se você vê o que é a nata do método da pesquisa médica hoje, que é o duplo cego, que é você separa as pessoas em dois grupos. aleatoriamente, que é randomizado, é o estudo controlado e randomizado. E pode ser duplo cego também. Quem é duplo cego? Nem pacientes, nem pesquisadores sabem se está recebendo a droga ou o placebo, a pílula inerte. Isso é duplo cego. Randomizado, é só que você separou em um ou outro grupo aleatoriamente. Por que isso? Porque isso evita os fatores confundidores. se o que você está investigando, por exemplo, é a máscara, se a máscara ajuda a evitar a infecção com vírus, as pessoas cautelosas vão querer usar a máscara. E se você deixar que as pessoas escolham qual grupo elas vão ficar, com máscara ou sem máscara, as pessoas cautelosas, a cautela não se resume a esse comportamento de usar a máscara. Ela vai evitar espaços aglomerados, vai ter uma série de comportamentos que vão confundir o resultado. Por isso, separar aleatoriamente é melhor. E quais são esses grupos aí que entra o tal do controlado? O que é controlado? O grupo controle é o que não usou, é para você ter uma base de comparação, né? E o placebo? Então, o que não usou é o grupo controle. Grupo de tratamento é o que usou, máscara, medicamento, etc., que você está tentando investigar. E o placebo é o que usou o inerte. Então, esse é o ideal, é que seja três, pelo menos esses três grupos, que as pessoas sejam postas neles aleatoriamente, por sorteio, e que você não saiba, pelo menos quanto a placebo ou droga, o placebo de uma máscara poderia ser uma rede com uns buracão assim que a pessoa põe. Isso poderia ser um placebo de máscara. No caso, aí você ia saber quem é quem, mas no caso de uma pílula que você pode disfarçar, deixar idêntica a que funciona ou em tese funcionaria ou não funcionaria. Mas uma máscara de crochê ficou muito bonita, Muita gente usou máscara de crochê. Eu vi máscara de crochê. Sim, eu vi. Enfim, mas tudo isso é para dizer que esses sinais de confiabilidade, um encanador pode aplicar, né? Ele pode fazer, ah, eu vou testar, por exemplo, essa parte da parede, eu sei que não tem, não estou vendo água nenhuma nela, então ela faz um barulho diferente dessa parte e se o barulho for indicativo da infiltração, talvez tenha uma parte que parece seca, mas se eu faço o toque-toque, tem som de filtração e talvez é lá que está a origem, porque sai de lá e não molha lá, mas molha lá embaixo. Ou seja, esses sinais de confiabilidade, essas virtudes epistemológicas, a gente pode dizer, não são exclusivas da ciência, esse é o ponto. Então os cientistas aplicam com rigor e fazem uma comunidade disso e se profissionalizam nisso, mas tudo isso é coisa meramente humana, de pessoas inteligentes pensando nas melhores formas e descobrir coisas a respeito do mundo, né, e que nada disso é exclusivo, a ciência não tem monopólio dessas coisas, né. Então esse é o ponto, por isso que filósofos como a Susan Hack e quem propôs isso, na verdade, nem é ela, ela cita um biólogo, é um cientista que pensando na questão, não tem um método científico, não tem um único método científico, tem uma pluralidade de métodos científicos, aí sim, isso é aceitável. Sim, existe uma forma melhor de agir num laboratório fazendo teste PCR, existe uma forma melhor de agir quando você está observando as galáxias e as estrelas, tentando descobrir planetas extrasolares, tem uma forma correta de agir que funcionou no passado, tem um método de se fazer pesquisa ali. O que não tem é um único e quando você tenta descrever um único, o que acontece é o que eu estava dizendo. Outras coisas que a gente faz que a gente não chama de ciência, a gente também faz isso. Então, vira uma coisa muito geral que é boa, é uma boa coisa geral, mas não é exclusiva da ciência. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina. Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então, caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra Propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Mas dentro dessa questão tanto do duplo cego, mas como qualquer cientista, ele tem a parte dele formular hipóteses, e ele está justamente identificando o que ele acha que pode explicar aquele comportamento e a partir disso ele quer fazer algum tipo de teste, enfim, para chegar na realidade. Como é que, como cientista, a pessoa impede de colocar suas próprias crenças nas hipóteses? Porque eu enxergo, assim, no caso especialmente dos economistas, que é da minha área, eu fico me perguntando se não, o cara vai lá e faz um estudo econométrico maravilhoso que explica tal coisa. Sim, mas o estudo econométrico, tu vai colocar as variáveis para rodar a econometria e quem vai dar o peso daquelas variáveis e quais são as variáveis que têm que ser incluídas dentro do negócio é o pesquisador. então o pesquisador tem um trabalho anterior ao teste que vai supostamente provar o negócio que é o da formulação da hipótese. Como é que tu impede os vieses da própria pessoa de entrar nessa hipótese? Pelo cultivo individual e comunitário dos valores epistemológicos como a honestidade intelectual, o compartilhamento dos dados, esse tipo de coisa e valores que a gente já conhecia antes de ter ciência. boa parte deles a gente já conhecia. Tem isso, mas isso soa muito a autoajuda, eu vou cultivar em mim os valores da customidade. Outra alternativa é, bem, todo mundo é meio enviesado, mas se a gente tiver uma comunidade com esses tipos de práticas de compartilhamento de dados, de novo, um vetor anula o outro, igual Newton previu. Então, um viés anula o outro. Por isso que é um problema, o grande viés ideológico das universidades, né, que é uma coisa que é chapante, assim, eu estava vendo outras estatísticas, mas da biologia um professor direito para cada 20 de esquerda, né, e a engenharia é uma parte que é mais equilibrada, mas ainda tipo tem o dobro de esquerda, e isso eu estou pensando nas 51 melhores universidades americanas, é uma pesquisa que eu sempre cito, mas tem coisa mais recente para citar, essa é de 2018, mas ainda está assim, está claro que está assim, uma das matérias mais recentes que eu publiquei na Gazeta mostrando que os sinais de identitarismo, ou seja, que já era progressista todo mundo sabia, mas os sinais de um tipo específico de progressismo que veio à tona nos últimos 10 anos cresceram 4.200% nas publicações científicas, especialmente, assim, aí você sabe, ah, veio dos Estados Unidos, Black Lives Matter para eles vai ser um dogma, né? Então, o que está acontecendo até em algumas áreas que tocam a parte social que tem mais esse risco de viés político, é que eu estou vendo se desenvolver, por exemplo, entre os arqueólogos, está tendo uma treta por semana entre os arqueólogos, e o que alguns estão dizendo é, bem, se é americano eu não confio, que é os americanos, está vendo os americanos especialmente, essa moda intelectual, e os europeus costumam rejeitar, né? Eu pensei num alemão, teve uma grande polêmica, por exemplo, na sociologia, envolvendo um psicólogo social que eu gosto, é o Lee Jussin, eu já traduzi textos dele para o Chibolet, ele é, ele diz, por exemplo, e ele tem, e ele mostra aqui, evidência, que os estereótipos são precisos, né? Então, o que as pessoas costumam dizer, mulheres são isso, gays são aquilo, aquela coisa, é mentira que tem muito cabeleireiro que é gay? Não, não é mentira, não, assim como não é mentira que quando você vê uma mulher e ela é caminhoneira, costuma ter uma, ter uma orientação sexual alternativa. Eu não sei se eu posso rir dessa piada, porque eu não tenho lugar de fala, eu não tenho lugar de riso, eu não tenho. Então, mulher lésbica, não é um de nós, é. Ah, é. Pois é, e aí, eu estava, 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 tanto que eu tenho que entrar, da revisão por parte. Então, o Lee Dilsom, ele usou uma referência a um musical famoso chamado O Violinista no Telhado, coisa assim. E aí, nessa peça, nesse musical, tem um negócio que é, alguém dá para outra pessoa um jumento dizendo que é um cavalo. Ok, aí ele diz que, é isso que estão fazendo metodologicamente, ao dizer que na sociologia tem que ter diversidade racial sempre, diversidade de gênero sempre, que nada é generalizável de uma amostra que não seja a proporção exata de raças dos Estados Unidos. Aí ele diz, não, estão dizendo que isso vai melhorar o método na sociologia, mas isso é, é, é um jumento disfarçado de cavalo. Mas o que que disseram? Que dizer, aliás, é mula, pior ainda, é uma mula disfarçada de cavalo. Claro que é uma mera dispositivo retórico dele, e didático. O que que é, isso é tão previsível, o que que o identitário falou? O que que o identitário falou? Você está dizendo mula porque é uma referência mulata e é racismo seu. Claro que ele ia dizer isso, o identitário é muito previsível, como todo fanático ideológico, ele sempre se comporta da mesma forma, né? Dá para fazer o algoritmo do identitário. O chat de EPT é mais complexo que essas pessoas. Então, e foi, e foi o que aconteceu. Então, o que mostra o tipo de radicalismo que acontece dentro da academia. e aí as únicas pessoas que ficaram resistentes a esse papinho furado de que o cara estava sendo racista eram os europeus. Então, teve lá, fui cancelado, teve que sair da posição dele de presidente de uma associação científica lá, dessa área, um alemão, porque ele se recusou a pedir desculpas porque ele falou que essa palhaçada de raça aí, esse identitário de idiota, é coisa de americano. Costuma ser, né? A gente sabe que não é mais só americano, mas costuma ser. Então, sobre o peer review, que é a revisão por pares, isso aí é a base hoje do que é feito de ciência. Inclusive, xingam, por exemplo, os economistas austríacos que usam um método nada científico, econométrico, para fazer suas análises da realidade. Não, vocês não têm, vocês só podem ser considerados sérios se vocês estão publicando em revistas internacionais com revisão de pares. Mas eu vi uma estatística outro dia, eu não tenho certeza se é verdade, não sei se tu sabe, quantos por cento daquilo que é produzido de fato é, enfim, lido por outras pessoas ou tem validade científica. porque tem uma tese do Amus, do Saif do Amus, ele fala que, na verdade, todo esse negócio de revisão dos pares, ele vem através de financiamentos estatais para ciência, para pesquisa, eles irrigam as universidades, isso faz parte do sistema de avanço de carreira, quantos artigos tu tem, bababá, para tu ganhar tenure, que é se tornar aquele professor que não pode ser demitido e vai ter estabilidade o resto da vida. isso tudo, então, tem um conjunto de incentivos econômicos a partir do financiamento estatal que prolifera a produção de artigos para o cara conseguir avançar na carreira dele e que boa parte disso é lixo. Isso, o que tu acha? Eu acho que é uma má influência, mais do que uma boa influência na ciência, é uma coisa que está sendo feita há 60 anos, coincide, sim, com o pós-guerra, coincide com os governos querendo mais ciência em menos tempo, ou coisa assim, e aí a forma que os governantes acharam de tentar segurar a confiabilidade, como sempre, de uma forma ineficiente que foi estabelecer o peer review, é isso. Então, é curioso que hoje consideram a alma da ciência o peer review, a revisão por pares, e para explicar para os ouvintes o que é, você submete os seus manuscritos, o seu rascunho para a revista e geralmente eles sentam em cima meses e aí outros cientistas da área, outros especialistas da área olham e aí eles fazem ou aceitam sem precisar corrigir nada porque está ótimo, está lindo, ou eles dizem aceitamos se você fizer esse experimento adicional ou se você citar essa coisa aqui e aí começa a corrupção já porque eles pedem para citar os próprios papers deles, então aí é aceito com correções ou então é rejeitado, né, então maioria, quase todas as revistas acadêmicas hoje fazem isso, mas é uma coisa que começou há meros 60 anos que é pouco na história da ciência, como falei, se quiser dar uma data para o início da ciência moderna como ela é, 1543, então em todos esses séculos de história é muito pouco tempo e outra, Darwin não teve isso, mas Darwin tinha muita correspondência inclusive com gente que não era de universidade, que é bom para ele, parabéns para ele, mas um sinal de que essas marcas de confiabilidade, bons cientistas não estão nem para isso, então ele trocava cartas com criadores de pombos, então não é que não há uma vida comunitária, uma vida social na ciência, inclusive é uma parte que o Popper também erra, que ele ignora, ele só quer saber da lógica da ciência, ele ignora parte da comunidade científica trabalhando, enfim, e o peer review ele tem o potencial de dogmatizar uma área, então por exemplo na pesquisa do Alzheimer que eu publiquei que tem o potencial de ter desperdiçado centenas de milhões de dólares em fraudes, eles têm uma hipótese, pode ser verdadeira, pode não ser, que a beta-amiloide é uma proteína nos neurônios que ela se dobra mal e esse mal dobramento vai se espalhando para as outras proteínas desse tipo, vai se formando placas nos neurônios e essas placas dificultam o funcionamento e matam os neurônios, então essa é a teoria da beta-amiloide para o Alzheimer, só pode não ser isso, e quando você tenta outra alternativa, outra hipótese é rejeitado, né, e foi descoberto que um cara ele estava pegando as fotos lá, tem um teste chamado Western Blot, você põe as proteínas em pocinhos num gel, aplica um campo elétrico e elas migram e essa migração tem a ver com o peso da proteína, propriedades físicas da proteína, aí te mostra se a proteína está ali onde você trava ou não, ele estava fazendo Photoshop dessas fotos, desses experimentos, é, na cara dura, e aí descobriram, então é potencialmente centenas de milhões de dólares investidos na pesquisa que ele participou, que ele teve a UGV e ele não é o único. Quantos leem as pesquisas, aí a gente tem aquele fenômeno de sempre do Pareto, né, que é o equilíbrio de Pareto, sei lá como é que chama, que é uns 20% das pessoas que fazem a maior parte do tipo 90% do trabalho, então não é surpreendente que a maior parte dos artigos científicos sejam pouco lidos, pouco citados, né, é o que se espera, mas, com certeza está inflado esse número de artigos não lidos, artigos de baixa qualidade, de baixo impacto, porque esse é um incentivo de carreira que os cientistas têm quando eles são pagos pelo Estado, com a ineficiência que o Estado tem para fazer as pesquisas, né, então, e isso eu falo no meu, na minha matéria sobre o peer review, criticando a revisão por pares, eu peguei de um cientista que ele tinha, ele era o editor da última revista, pelo menos nas ciências biomédicas, que não tinha revisão por pares, tinha revisão nenhuma, não, era o sistema de sempre que é editorial, o editor decide se aquilo é de boa qualidade ou não é de boa qualidade, aceita o rejeito, o Einstein, por exemplo, teve um único artigo que passou sobre revisão por pares, ele odiou e levou para outra revista que não tinha revisão por pares, então, como eu falei, o Darwin nunca teve, o Newton nunca teve isso, então, a ciência mais preciosa que a gente tem não tem nada a ver com a revisão por pares, então, como é que esse troço pode ser tratado como a alma da ciência hoje? No mínimo, é uma grande mentira isso aí, né, mas, eu acho que eu me perdi. Não, mas, respondeu bem, respondeu bem, eu vou, todas essas matérias citadas aí pelo Eli, estão nas ótimas colunas dele na Gazeta do Povo, vão estar nas show notes. Lembrei que eu ia dizer, esses incentivos, o Bruce Charlton, é o editor da revista, a revista chama Medical Hypotheses, Hipóteses Médicas, ele foi demitido depois que publicaram um artigo alegando, e os artigos eram polêmicos, meio de propósito, às vezes, alegando que a AIDS não era causada pelo HIV. eu não acho que isso é verdade, quase ninguém na ciência acha que isso é verdade, mas eu acho que pode se debater qual o problema. E aí, cancelaram, fizeram cancelamento antes que cancelamento fosse moda, e no ano 2010 ele foi demitido pela dona da revista, que é o Sévier, outro problema que a gente tem na publicação científica são os oligopólios, o oligopólio, né, por exemplo, foi a Springer e a Nature, que eram duas editoras separadas, se fundiram, então tá virando tipo a Disney das publicações científicas. Também é um problema que os liberais reconhecem, os libertários reconhecem, o monopólio e falta de competição. E aí, ele usou uma metáfora perfeita na minha avaliação, que ele viu num programa de TV uma fábrica soviética de copos lá na Polônia. Não era mais a União Soviética, mas foi herdada da União Soviética, era o começo dos anos 90. E aí, eles faziam todo dia montanhas de copos de baixa qualidade que iam se empilhando, 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 ou seja, eles não estavam restritos ou não respeitavam a vontade dos consumidores, porque eles tinham algum incentivo lá na época, pelo menos na época da União Soviética, algum subsídio, alguma coisa assim, que isso não acontece à toa. É exatamente o que está acontecendo com a ciência profissional. é um monte de artigo como esses copos de baixa qualidade, um monte de artigo. Às vezes, o artigo nem é que tem problema metodológico que é de baixa qualidade realmente. Às vezes, mas às vezes é um grande projeto que poderia ser um baita de um artigão ou um livrão como origem das espécies, mas aí, por causa desse incentivo de carreirista, fazem o que a gente chama de ciência salame, vai picotando aquilo em artiguinhos. Eu vi uma reclamação até disso no jornalismo, que o cara estava querendo saber o que exatamente aconteceu no dia da depredação da Praça dos Seis Prodentes no Brasil, de uma parte do bolsonarismo radical lá. E ele estava reclamando que a imprensa brasileira estava picotando em matérias que falam só de um aspecto, mas não fez uma grande matéria, resumindo tudo, juntando tudo, fazendo uma, não vou dizer narrativa, mas uma descrição maximamente imparcial de tudo o que aconteceu. Então, é basicamente isso, e a ciência, isso acontece o tempo todo. Eu tenho até um post de blog mais antiguinho, ainda está no ar, que é as várias práticas desonestas de cientistas carreiristas na academia. Não se restreende a cientistas. Então, tem a ciência salame, tem outra que é mais desonesta, merece mais o nome de desonestidade, que é o trenzinho da alegria. Então, eu estou lá no grupo de pesquisa, fizeram um paper novo, estou dentro, estou um dos autores, aí fica aquele exército de autores. Às vezes, isso justifica, às vezes é um trabalho, por exemplo, de sequenciamento de um genoma, que ainda dá um trabalhão de sequenciar um genoma, e precisa de muita gente participando, sim. Mas às vezes é uma coisa tão besta, e está lá 40 autores, né? E às vezes é uma pessoa assim, eu já vi isso acontecer, ah, você quer usar o meu equipamento no meu laboratório? E equipamento comprado por imposto, me põe entre os autores, não participei de nada, não elaborei hipóteses nenhuma, não testei nada, mas eu sou um dos autores porque você usou o meu equipamento, né? E isso, assim, é trazado com normalidade. Imagina num país em que muitos alunos não entendem por que que plágio é errado. Ué, eles viram cientistas que não entendem por que que isso é errado. É sentido. Cara, muito bom. Esse é o quarto episódio mesmo, eu estava confirmando aqui, é o quarto episódio do Eli conosco, depois a gente passa direitinho quais são os episódios. Sobre a Suécia, sobre a música da Suécia, eu ia falar e eu fiquei quieto porque eu pensei, vou falar merda, mas não, era mesmo. Tem um dos assubios mais famosos da história da música, né? O Peter Bjorn Bjorn e John, eu não sei como é que se fala Bjorn, Bjorn e John, um dos assubios mais famosos, talvez o Guns N' Roses seja mais famoso que ele, mas é uma baita música também. Suécia é um lugar diferenciado. Cara, mas nós temos, nós temos patrões no nosso podcast, acho que não tem nenhum sueco, e eles pagam um pouquinho a mais para fazer perguntas para os nossos entrevistados. Eles sabem um pouco antes e acabam sabendo o que nós iremos falar. Dentre as perguntas, tem a pergunta do Leonardo que tem uma introdução que tem a ver com o início do nosso papo lá, no início do episódio, mas acho que ficou bem interessante para a gente fazer um arremate aqui. Leonardo, assim como, Leonardo falando, assim como o Bitcoin, a ciência também deveria ser tratada pelo lema Don't Trust, Verify. Não confie, verifique. Não confie, verifique. que é um lema do Bitcoin, né? A questão é que eu não sou programador, não sei verificar um código, assim como não sou um especialista em vacinas, não sei analisar um estudo. Então, de uma forma ou de outra, se eu não vou ter fé na ciência, eu preciso, então, ter fé em alguém que eu acredite estar falando a verdade. A questão é como achar esta pessoa. Ou então, partimos para a filosofia de que tudo que alguém fala é mentira. Na verdade, eu já estou neste ponto. A pergunta é, e agora, que caminho seguir? Como buscar a verdade? Para as coisas a qual nós não somos especialistas, né? Certo, certo. Bem, é, Leonardo, eu entendo o seu sentimento, mas eu acho que é muito radical você decidir, então, que agora tudo que sai da boca daquela pessoa é falso, né? Assim como seria um erro presumir que tudo que sai da boca de uma pessoa é verdadeiro, né? Então, eu acho que é necessário ter uma base fundamental, inclusive, acho que a gente perde tempo no ensino, mais uma vez, um erro do Estado, vou aproveitar que estou no podcast libertário, ficar no Estado, que é decidir o que é conhecimento matemático necessário para se dar nas escolas. e estatística não entra, né? Entra um monte de álgebra, a gente fica lá sofrendo com o X, com as coisas clássicas, e eu não tenho nada contra os clássicos, mas a estatística, por ser nova em comparação a esses clássicos, ela não está em muitos currículos, eu vi que na Inglaterra está entrando agora estatística. Então, essa é uma base, por exemplo, que ajuda muito. Você, pelo menos, tem uma noção de que uma amostra pequena demais para esse fenômeno aqui, e o que é pequeno demais para esse fenômeno também, para ter pelo menos uma noção intuitiva, aí pelo menos você evita os erros mais crassos, né? São pesquisas baseadas, por exemplo, aquelas coisas que a gente, tudo que eu li de ciência popular sobre neurociência nos últimos 10 anos, eu fingo que eu não li, porque você vai ver como é que faziam essas pesquisas, 10 pessoas, 15 pessoas lá no, na ressonância magnética, olhando o cérebro, tá, ainda que o método seja maravilhoso, depois se revelou que tinha um certo erro nesse método também, da ressonância magnética funcional, as amostras eram ridículas de pequenas, então como é que você pode afirmar essa região do cérebro faz tal coisa? Não, não acredito, não acredito, é muito pequeno esse número de pessoas envolvidas nesse estudo. e eu acho que uma noção intuitiva de como é o mundo baseado nas principais teorias, né, conheça os clássicos, é igual literatura, conheça os clássicos, eu dou mesmo, não, eu não vou falar vai ler o Darwin, não, não é isso, acho desnecessário você ler o Darwin na origem das espécies, é um documento histórico para historiadores da ciência, a teoria avançou, pega um manualzinho, dá uma folheada, hoje com certas bibliotecas online dos russos, a gente acha muita coisa, então, dá uma olhada, então, se é um tema que te preocupa, se você tem razões não científicas para duvidar da punição dos epidemiologistas, se acha que eles estão todos no bolso das farmacêuticas, né, o que é, o que é uma paranoia, não é uma mera paranoia, né, tem realmente isso acontecendo muito. Então, acesso à ciência popular, não precisa virar especialista em tudo, como eu disse, o projeto do Kant lá é meio exagerado, o projeto iluminista, eu sou super a favor do iluminismo, mas eu acho que o que o Kant especificamente diz num dos documentos fundadores do movimento é muito radical, você tem que se iluminar em tudo, não, não é possível, a gente tem um cérebro só, né, e o tempo, e a nossa inteligência é limitada, a minha com certeza é, então, tem mais de uma fonte, ou seja, eu vou voltar de novo para valores epistêmicos, e um valor epistêmico é variedade da dieta epistêmica, ou seja, ler mais de uma fonte, né, esse cara que acertou muito, por quê? E até esse negócio de acertar e errar, tem um livro, tem um sociólogo chamado Philip Tetlock, então, ele começou mostrando que há motivo para muito ceticismo na ciência, porque ele mostrou que macacos atirando dardos acertavam mais do que os modelos científicos na área, inclusive economia, tá? Sim, na escolha de ações, escolha de ações, tem a página no Instagram, que é o Monkey Stocks, que é um cara que sorteia ações toda sexta-feira, a carteira de ações dele é sempre sorteada, ele sorteia ao vivo, ela bate todos os principais índices, todos, todos, completamente aleatório, o Monkey Stocks é muito bom. Vou botar isso para todos. E aí, o Tetlock, para não, justamente, provavelmente para vencer esse ceticismo que ele estimulou, uma parte é saudável, mas sempre tem os muito emocionados que levam as coisas longe demais, ele publicou um livro chamado Super Forecasters, Os Super Previsores, e aí esse livro ele mostra quem acerta e dá uma noção de porquê acerta, né? Então, há muito o que se fazer antes de jogar a toalha e dizer, agora todo mundo que for dessa área falar alguma coisa, eu vou presumir que é falso, né? Eu acho que tem uma sugestão que eu tenho usado, que, enfim, para mim funciona, eu já mencionei, acho que em outros episódios também, mas é justamente isso que você falou, ele de ler outras fontes, na verdade, fure a bolha daquilo que você está lendo e leia os melhores argumentos do outro lado e contrapõe um com o outro, e daí faz isso, sempre que você está em dúvidas, tem um viés, investiga o outro lado e vê qual é, porque não adianta você pegar a crítica que é feita pelo lado que você já acredita, porque a crítica, muitas vezes, ela não vai fazer um serviço tão bom quanto o cara que está fazendo argumentação porque acredita naquilo, né? Então, contrapor os dois fica mais fácil de enxergar realmente se existe um problema. Uma outra coisa que eu uso é a frase do Marco Aurélio, tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato, tudo que vemos é uma perspectiva, não é verdade. Isso está lá no Meditações dele e eu, enfim, tudo aqui que a gente está falando não é fato necessariamente, né? A gente acredita que é, a gente não está aqui falando mentiras, mas a gente não tem o conhecimento pleno de toda a realidade. Então, sempre ter um grau de ceticismo é bom, mas em excesso ele cansa o cara, né? O cara fica achando, está todo mundo tentando te matar. Exato. Bom, pergunta do Antônio Luiz Calmon Filho. Eli, já se sabe qual é a origem do Covid-19? Não, para resumir, não se sabe, a resposta curta é essa, Antônio, não se sabe a origem da Covid-19. Mas, se você me pressionar para onde estão pendendo as evidências, eu daria, assim, 55% para o lado de escapar de laboratório, que tem muitas evidências chamadas circunstanciais, acho que esse termo não é muito apropriado, mas são evidências indiretas, acho que é melhor. Evidências indiretas, tipo, tem uma ONG que era intermediária de verba entre os Estados Unidos, o dinheiro lá dos NIH, os Institutos Nacionais de Saúde, e Wuhan, e laboratórios de pesquisa de vírus, e não só de vírus, de coronavírus, em Wuhan. E essa ONG mandou um pedido de verba para a DARPA, que é uma agência de fomento de pesquisa da inteligência americana, da defesa, pedindo para introduzir uma certa estrutura molecular em coronavírus. O nome dessa estrutura é sítio de clivagem da furina. É basicamente um indicativo para uma enzima humana ir lá cortar e isso melhora a função da proteína, isso é necessário para a proteína, na verdade. Bem, e é essa estrutura que está no coronavírus da COVID e não está em nenhum dos parentes próximos dele. Então, é esse tipo de evidência indireta, né? E não é a única, tem muitas, ou a localização, Wuhan, a época do ano, novembro, ou um pouco antes, provavelmente, que os morcegos não estão muito ativos e os morcegos não ficam perto de metrópoles como Wuhan. Então, muitos tipos de evidências indiretas desse tipo. O melhor resumo ainda é o do Nicholas Waite, que eu traduzi para a Gazeta do Povo. Boa, vou colocar nas show notes. Mas foi comprovado que houve pedido de desenvolvimento de ganho de função? Isso seria o ganho de função? Isso claramente é um ganho de função, porque é aí que está. Dá para ver a importância da filosofia nessas horas, porque é uma discordância que é conceitual, é sobre o que significa esse termo, ganho de função. E o Anthony Fauci fica alterando a definição do termo pela conveniência dele, para ele negar que financiou o ganho de função. Mas claramente financiou. O que é ganho de função? você altera o DNA ou o RNA, no caso, do vírus, para ele ter mais infecciosidade em células de origem humana. E essa estrutura, o sítio de clivagem, faz exatamente isso. Desculpa. Não, o ganho de função é proibido, né? Pela, de os Estados Unidos, é proibido de financiar ganho de função. Por isso que eles tiraram, não foi tirado dos Estados Unidos. O que teve foi uma moratória, então não era uma lei proibindo. Era uma moratória, ou seja, uma pausa. Não façam mais isso, que isso é perigoso. Isso foi no governo Obama. E aí, durante essa moratória, continuaram financiando esse negócio lá em Wuhan, porque tinha uma brecha na moratória, na norma editada pelo governo Obama, que era se o Anthony Fauci e o Francis Collins deixassem. Ou seja, por isso que tem tanta perseguição com o Fauci, não é à toa. Então, era só ele e o outro, o Francis Collins, o diretor do NIH, Instituto Nacional de Saúde, é tipo o CNBQ junto com o CAPES, é o maior financiador de pesquisa americano, e tem outro, tem a Fundação Nacional da Ciência também. E dentro de um desses Institutos Nacional de Saúde, é um instituto em que o Fauci trabalhou por décadas, 30, 40 anos. Ele só aposentou agora, em dezembro passado, octogenário já. Então, ele era uma das autoridades que podiam furar essa moratória e financiar esse tipo de pesquisa. Por isso que ele fica mudando a definição de ganho de função. Uma pausa para um rápido anúncio. Você pensa em fazer uma poupança em Bitcoin ao longo dos próximos anos? Então, conheça o projeto do Concierge Bitcoin. Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura, explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco e aprenda a usar a CodeCard, a melhor hardware wallet do mercado. Acesse tapadamanhovisível.com.br barra BTC para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio. Temos uma última pergunta, não, tem mais duas. Vamos para a do Ramon aqui. Eli, qual é a sua hipótese do que levou hoje as pessoas a acreditarem na ciência e querem provas da religião? Então, eu já fui mais combativo com a religião. Hoje, acho que é um... Não tem como as pessoas não serem religiosas. Enquanto a ciência, por exemplo, a parte mais desenvolvida da ciência, a ciência moderna, ela teve, sim, dá para afirmar ao mesmo tempo que a gente pode dizer que a ciência é uma coisa que é universal porque ela vem de ciência comum, ciência comum universal investigar o mundo é universal. Eu penso, por exemplo, em caçadores de lá de uma tribo que é caçadora coletora até hoje, são o povo Sam lá do Kalahari. E tem um documentário belíssimo do David Attenborough do BBC que mostra como eles investigam onde está o bicho que eles estão caçando. E aí tem as cenas lá da caça de um kudu que é um... parece um... sei lá, uma vaca. É um cervo grande. E dá para ver lá métodos de investigação. É o que o cara faz. Ele olha os rastros, ele vê o vento, se há o cheiro do bicho por perto. Então, humanos se investigam, humanos fazem ciência. Mas a gente pode falar, a ciência começou também do jeito que ela é hoje, em 1543, na Europa. Então, teve também hora e local. a ciência é culturalmente particular nesse sentido. Religião não, religião universal. Não tem nenhuma cultura sem crenças religiosas. Teve uma época que tinha um linguista chamado Daniel Everett. Foi bem nessa época dos neo-ateus, 2006, 2007. E ele alegava que tinha uma tribo da Amazônia, os Pirahã, que eram ateus naturais, não tinham crenças sobrenaturais. bem, aí outros analisantes falam em espíritos, eles falam disso e daquilo. Ou seja, é falso. Não é verdade o que ele está dizendo. Podem não ser deuses. O budismo não é uma religião com deuses, mas tem os elementos, outros elementos. Tem a ver com o nosso lugar no universo. E eu acho importante ter instituições culturais que tratam das grandes questões. O problema é quando elas são muito dogmáticas. Não deixam as pessoas brincar muito com as ideias do qual é o nosso lugar no universo. Então, tudo isso é para dizer que são coisas searas diferentes. Então, se a Susan Hack tem razão que a ciência é contínua com a investigação empírica, a investigação do senso comum das coisas perceptíveis, a gente também não aceita explicações sobrenaturais ali. Você vai, ah, por que que teve um vazamento no cano da minha água? Ah, foram os duendes da parede. você não vai aceitar que o seu encanador diga isso, né? Ou seja, não é que a religião tem que morrer porque a ciência é preciosa. Nada disso. A ciência funciona de certa forma investigando o mundo com certos sinais de rigor. Assim como a teologia também tem seus sinais de rigor, né? Um teólogo que propõe de uma forma sofisticada ou abstrata um único Deus porque tem o argumento do Anselmo que eu acho bobo, mas que Deus é o maior do que o qual nada pode ser pensado. Isso é diferente de uma pessoa que acredita que tem uma fada em cada canto do parede da casa dela, né? Então, há formas de sofisticação também na teologia, só que são searas diferentes. É uma seara que eu não acho que tem muito a me oferecer a teologia, não tem grande necessidade de crenças sobrenaturais. Mas é isso, a ciência não tem a ver com religião pelo mesmo motivo que você, quando está investigando por que o seu leite está azedo, você não vai considerar primeiro, ah, por que o demônio cuspiu nele. Não é assim que a gente faz, né? Então, não é que a ciência se esforça em ser antirreligião, a ciência tem a, ela é um desenvolvimento dessa seara, desse comportamento humano de investigar o mundo perceptivo e imediato, né? A gente faz os mitos e acredita em coisas sobrenaturais por motivos diversos, dos motivos pelos quais a gente faz investigações do mundo perceptivo ao nosso redor. Temos mais uma pergunta aqui do nosso patrão, Friam Kapstan. Eli, antes de mais nada, obrigado pelos artigos do ano passado. Excelente conteúdo. A pergunta, a captura da ciência está clara, foi alçada ao padrão de divindade, como a democracia. Quase ninguém se instruiu para entender o que realmente é. Em um pequeno clero de agentes políticos, a usa como argumento de autoridade para avançar as mais diversas pautas. Como você enxerga um caminho de volta? Ou será um instrumento inquestionável de domínio totalitário? Ótima pergunta. eu concordo com sinais de podridão. Eu concordo com outras ideias do Bruce Charlton que eu já citei, o crítico lá do Peer Review. Ele diz, por exemplo, que um comitê jamais se responsabiliza por coisa nenhuma. Então, quando as coisas saem das mãos dos indivíduos que se responsabilizam pelo que estão defendendo, pelo que estão falando, e pagam pelo que estão falando, ou seja, tem também a estrutura de incentivos, um indivíduo construindo uma reputação de ser um bom investigador, tem certos tipos de incentivo que fazem ele até melhorar como um bom investigador, que são coisas que são ausentes no carreirismo em universidades sustentadas por impostos. Eu ainda não sou um ANCAP, então eu acho que há um lugar ainda... Eu falo isso para dar uma... É que tu para muito para sentar para tomar água, mas... Isso é só uma colher de chá, é só fazer o médio com os ovos. Mas eu acho que há um lugar para o Estado, porque pesquisa básica que não tem, muitas vezes, não tem uma direção que dá um resultado lucrativo imediato, parece que o Estado é melhor em financiar esse tipo de pesquisa, enquanto a indústria é boa em financiar aquela que é mais próxima de resultados, que pode melhorar a qualidade do produto, pode dar uma vantagem competitiva e tal. Então, para ser concreto no que poderia ser feito, pegar indivíduos talentosos, incentivar indivíduos talentosos, com fundo, por exemplo, os think tanks, os think tanks já fazem isso, eles ficam colhendo o Thomas Sowell, que é uma ótima contribuição de sociologia, de filosofia política e tal, há muitos anos ele está em think tanks, acho que ele ainda tem afiliação acadêmica, mas os think tanks americanos que não tem, não é dinheiro de imposto, que então é pesquisa feita com esse tipo de incentivo, e não é comitê fazendo peer review, eu duvido que os livros dele são submetidos a peer review, né, são extremamente bons, e todo mundo que lê concorda, né, exceto os comunistas, que ele já foi, inclusive. então é isso, o contrário do que está aí, que está apodrecendo a ciência, é isso, é voltar, e tem muitos dos valores liberais libertados aí, indivíduos tomando responsabilidade, menos comitês, menos estruturas coercitivas, né, mais criatividade, mais competição, o que funciona para a economia, também em grande medida funciona para a construção de conhecimento, né, aumenta a qualidade, aumenta a oferta, tem um problema, que pode virar uma race to the bottom, como dizem, né, corrida para, mas, mas é o que já está acontecendo na ciência, race to the bottom, porque eles estão competindo pela carreira e prestígio e posições, muitas vezes fixas, em que eles nem podem ser demitidos, cometerem grandes erros, tipo Imperial College, e produzindo um monte de artigo lixo, né, então já está, já está no bottom, já está no fundo, então, a alternativa que eu vejo é essa, think tanks, fontes privadas de financiamento de pesquisa, né, e a gente tem exemplo concreto na pandemia, um dos entes privados que competiu e ganhou, inclusive, da maior parte dessas universidades, foi a revista Economist, a gente pode não gostar dessas besteiras que a Economist publica, mas a pesquisa em excesso de mortalidade que ela fez, é a melhor, e tem outra lá que teve as mesmas conclusões, a melhor estimativa de quantos morreram na pandemia, como está considerando o excesso de mortalidade, isso inclui o lockdown, inclui as medidas, não só o vírus, então, a gente tem os exemplos no mundo, o negócio é que ainda está, a gente está sob o coturno de uma hegemonia que é muito estatizante, muito estatólatra, né, então, eu acho que os liberais, os libertários, têm muito a contribuir para isso aí, né, para como dar um freio, pelo menos, nessa podridão, nessa degenerescência que está a ciência como instituição, como comunidade. Maravilha. Excelente, cara. Excelente. Eli, citaste vários livros aqui, vão estar todos na show notes, mas tem uma dica final de livro e considerações sinais. Bem, comprem o livro que eu estou terminando de traduzir finalmente, que eu acho que eu devo ter falado isso no primeiro episódio que eu participei. E eu demorei dois anos para traduzir. Então, chama Defendendo a Ciência Dentro do Razoável. E vai estar lá, inclusive, já tem o e-bookzinho menor com o artigo criticando Popper e o artigo criticando o cientificismo, tudo no e-book, só que eu coloquei. É no meu selo editorial, stentorbooks.com, tem o site lá. E vai estar lá também o livro novo, Defendendo a Ciência Dentro do Razoável. Legal. E o teu arroba também? Qual é o arroba para o pessoal te seguir? Onde quiser? A minha arroba, a rede social que eu mais uso é o Twitter, é elivieira.jr. Eu sou o Júnior, elivieira.jr. E eu tenho Instagram, às vezes vou lá, não gosto, acho uma rede social muito bizarrinha, a minha arroba lá é geneticista. Bem fácil. muito bem. Os episódios que o Eli esteve conosco, foi lá o episódio 64, onde a gente gravou em dezembro de 2019, mal sabíamos que estava chegando um vírus. A gente falou sobre sexualidade neste episódio, ele foi ao ar em janeiro de 2020. Depois nós tivemos o episódio 92, que a gente falou sobre identitarismo em esquerda, e o episódio 151, que nós falamos sobre a racionalidade humana. Episódios, sempre muito bons os episódios do Eli, já são quatro, valeu Eli por estar conosco no nosso podcast. E eu tenho mais uma recomendação que eu lembrei quando você me lembrou dos outros temas. Esse livro que eu estou terminando de traduzir, eu não sei quando é que eu vou imprimir ele. Então, para quem não gosta de e-book, e é um livro longo, 450 páginas, tem um livro impresso com um capítulo meu sobre sexualidade e o tema do livro é identitarismo. A crise da política identitária é da Top Books, e o organizador é o Antônio Rizério, que é um cara que anda fazendo um ótimo trabalho em criticar o identitarismo de raça. Teve abaixo assinado de jornalistas da Folha de São Paulo contra ele, tentando expulsar ele que ele publicava uma coluna ocasional lá. E pelo visto, conseguiram que ele não publicou mais nada lá. Então, dá para ver que é gente boa, se os jornalistas da Folha de São Paulo não gostam. Tu participou, tu liderou aquele movimento em defesa dele. Sim, eu que redigi o texto da carta aberta em apoio ao Rizério, e aí está esse livro, são 19 autores contando com ele, e tem um capítulo meu que chama O Macaco Sexy, pensando em gênero e sexualidade fora dos modos identitários. Então, é tudo que eu penso sobre gênero, sexo, sexualidade, tem muito daquele episódio, organizei meus pensamentos melhor provavelmente desde o 2019, e é um capítulo não muito longo, as 30 páginas do livro, e está lá, é a minha palavra final até agora. Sim. E tem mais um assunto, ele produz muita coisa em tudo que é canto, mas é um assunto triste, bastante triste, que é sobre o podcast dele que ele tinha com a Agatha, o Toblock, vale muito a pena ouvir, muito a pena ouvir, eu já manatonei quase todos, eu estou lá no finzinho, a Agatha faleceu agora em 2022, né, ele foi né, em 2022. Sim, ela já era uma sobrevivente da leucemia, e ela tirou férias em agosto, ela era uma minha funcionária e minha amiga, e muito talentosa, apesar da pouca idade, ela tinha acabado de fazer 24 anos, em agosto também, então ela voltou dessas férias, estava trabalhando, e aí teve um sinalzinho, ela falou que não devia ser nada, mas ia olhar no exame de sangue, a leucemia tinha voltado, ela lutou bravamente, como diz um comediante que eu gosto e que morreu de câncer também, o Norm MacDonald, infelizmente ela empatou com o câncer, ele critica quem diz que tinha uma batalha, a pessoa estava numa batalha contra o câncer e perdeu, ou seja, a pessoa não só morreu, mas também chama ela de perdedora, então, infelizmente, a Agatha como o Norm empatou com o câncer no final, foi bem na praia porque ela estava na fase final da quimioterapia, ela não tinha defesas imunológicas, mas também não tinha nenhuma célula cancerígena no câncer, no sangue mais, só que aí ela pegou o covid oportunista, eu até, sim, sim, e o namorado dela me informou, aí eu tentei tranquilizar ele dizendo que era variante Ômicron, que a variante Ômicron era menos letal, mais benigna, mas uma pessoa fragilizada, basicamente sem defesa nenhuma, mesmo a Ômicron é perigosa, né, então eu tentei tranquilizar, eu falei com um oncologista amigo meu, ver se tinha alguma alternativa, felizmente parece, felizmente no ponto de vista assim, que a gente fica pensando, né, será que algo mais poderia ter feito por ela? Até onde eu pude pesquisar, não, o que fizeram por ela é o que havia pra ser feito, a quimioterapia que ela recebeu, então, ele me avisou que ela ia ser entubada, ela pediu pra ser sedada, e ela foi dormir, e continua dormindo. Que loucura. ouçam o conteúdo dela e do Eli é muito bom, é muito bom mesmo, assim, não é porque o Eli tá aqui, eu já indiquei várias vezes lá no meu Instagram, porque é muito bom o Toblock, e ela, principalmente, tinha uma qualidade diferenciada, assim, ela tava na nossa lista de possíveis entrevistados, nossa lista eterna, que a gente nunca consegue andar com ela, ela tava lá pra um dia a gente chamar pra ser entrevistada, uma pena. fica o conteúdo dela, pra ouvirem e valorizar o... Eu tenho o arquivo do blog dela, ela sempre quis publicar o livro dela, eu vou publicar o livro dela, em homenagem a ela. E usar isso, né, quando for usar. É, tem pessoas muito especiais que ganham pouco tempo aqui, eu não sei se é uma decisão divina, ela mesma era ateia, mas ela me disse nos últimos momentos que ela queria que alguém que acreditasse rezasse por ela, aí eu pedi pra minha mãe católica, Ah, legal. Tem contato. Fica bons momentos da Agatha registrados lá no Tobloc, o clima ficou triste aqui, mas é muito engraçado, ela é muito engraçada, ela era muito engraçada. Inclusive, um ouvinte falou que ela mais gargalhou de todas as piadas do nosso podcast, foi em que a Agatha fez piada da leucemia, do fato dela ter tido leucemia, alguma coisa sobre na loteria da vida me fudir, que meus homens são podres. Algo assim. Ela fazia boas piadas por ser trans também, ela fazia boas piadas por ser trans, excelente piadas. Sim. Então tá, falou pessoal, tem bastante coisa pra vocês ouvirem, valeu Eli. Muito obrigado. Até a próxima. Foi um prazer mais uma vez. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto